No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. Na comunidade, Poliana e João fogem dos meninos perigosos. Glória se reúne com Débora e Luísa, para decidirem os detalhes da festa de 50 anos da escola. Claudia diz para Yasmin que foi demitida. Yasmin diz que Claudia só pensa nela, e que deveria ter voltado o casamento. Claudia diz que os dois não vão voltar nunca. Yasmin responde que deve ser por o pai não querer. Claudia fica ainda mais abalada, e se retira. Glória se reúne com Débora e Luísa, para decidirem os detalhes da festa de 50 anos da escola. Marcelo chega na galeria e interrompe a reunião. Antes do fim, Glória elogia a agilidade de Luísa e deixa Débora irritada. Ao sair do local, Luísa descobre que a bateria de seu carro acabou. Marcelo diz para Débora, que não podem ir embora sem ajudar. Mirella pede para Nancy ficar com a avó dela. Roger revela que Yasmin mentiu, pois o senhor Pendleton, não tem relação com Claudia, nem com Yasmin. Filipa questiona se Roger tem certeza. Roger confirma que tem absoluta certeza. Roger aconselha Filipa a rever suas amizades, dizendo que Yasmin é uma mentirosa, e não merece ser sua amiga. Filipa telefona para Yasmin afirmando ela ser mentirosa. Yasmin promete que irá contar melhor o que aconteceu depois, na escola. Mirella sai de casa escondida da avó durante a noite, para se encontrar com Raquel, que também sai escondida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri